Já está sonhando com a sua viagem para a Europa? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar o passo a passo de todos os documentos que são obrigatórios para viajar por lá. Oi, meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar e aqui nesse canal você sempre terá atualizações a respeito de tudo sobre turismo no Brasil e no mundo inteiro. Então se inscreva no canal, ative o sininho e me acompanhe sempre por aqui. Se quiser uma resposta mais rápida e mais detalhada, seja membro do canal. É um preço bem baixo, você apoia o meu trabalho e eu em contrapartida te ajudo com prioridade na hora de responder suas dúvidas, beleza? Vamos para a notícia! Uma dúvida frequente dos viajantes que irão sair do Brasil é sobre os documentos exigidos para turistar pela Europa. Isso porque a União Europeia exige que os turistas tenham em mãos alguns documentos obrigatórios para a entrada nos países que fazem parte do Tratado de Shenzhen. Então vamos descobrir quais são eles. O passaporte é o documento número 1 para quase toda a viagem pelo exterior. Para os brasileiros, apenas os países que integram o Mercosul não fazem parte dessa exigência. Se você ainda não tem o seu passaporte ou se ele está para vencer, eu te conto aqui nesse vídeo todo o passo a passo de como emití-lo ou renová-lo. Para viagens para a Europa, a exigência para o passaporte é ainda maior. A maior parte dos países exige que o documento tenha ao menos 90 dias de validade após a data da sua passagem de volta. Ou seja, se você vai viajar para a Europa dia 1º de janeiro e ficará no continente até 1º de fevereiro, seu passaporte precisa estar válido até 1º de maio, ok? Três meses após a data da volta. Se seu documento expirar antes dos 90 dias, é preciso renová-lo com antecedência. Você não precisa esperar vencer para solicitar um novo na Polícia Federal. Se sua viagem é para turismo, uma dor de cabeça menos é que você, saindo do Brasil, não precisará de visto para viajar para países do Tratado de Schengen. Que são todos esses aqui que eu estou deixando nos comentários fixados. Portugal, Espanha, Itália, França, todos esses fazem parte desse tratado. Então não é preciso visto para turista. Mas é bom lembrar que a regra só se aplica em viagens com duração de até três meses. Esse é o tempo que você terá para sair da área que contém esses países. Depois desse tempo, você estará irregular no território europeu, correndo o risco de pagar multa e até mesmo de ser deportado para o Brasil. Não ter que se preocupar com o visto facilita muito o planejamento da viagem, mas é bom ficar atento aos outros documentos para viajar para a Europa, já que na hora de passar pela imigração, caso falte algum item obrigatório, a sua entrada pode ser recusada. O seguro viagem é outro documento exigido para viajar para a Europa, e suas regras também são determinadas pela assinatura do Tratado de Inchengen. Para estar dentro das regras, o seguro viagem contratado precisa ter cobertura mínima de 30 mil euros para despesas médicas e hospitalares. Por isso, se você tiver alguma dúvida na hora de contratar o seu seguro viagem, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu também te explico tudo de como realizá-lo. Eu tô deixando um link com cupom de desconto aqui embaixo, e aí tá fácil, você encontra diversos planos específicos para viajar para a Europa e que já atendem às exigências europeias. Então é só clicar nesse link de seguro viagem com o melhor preço garantido e colocar no destino a Europa. Outro item que faz parte da lista de documentos é o comprovante de hospedagem, que é um dos mais exigidos durante a imigração. Então é bom ter em mãos comprovantes de reservas de hotéis ou hostels de todos os lugares por onde você for passar. Agora, se você vai ficar na casa de algum europeu ou cidadão que reside legalmente na Europa, é necessário providenciar uma carta convite que sirva como comprovante da sua hospedagem por lá. Mas vale lembrar que para produzir a carta, a pessoa deve ser cidadão europeu ou ter visto de residência permanente e registrá-la oficialmente no órgão correspondente. Nada de pedir para um imigrante legal te receber porque o agente de imigração irá conferir os dados no aeroporto e você voltará dali mesmo para o Brasil. Eu também tô deixando um link aqui embaixo, onde você consegue reservar a sua hospedagem, inclusive com cancelamento gratuito se você precisar, o que te dá conforto para decidir melhor qual acomodação você escolherá. Se não sabe como funciona o processo de imigração, se é a sua primeira viagem para fora do Brasil ou se ainda se sente inseguro, pois há realmente lugares onde a chance de ser barrado na entrada de um país é grande, dá uma olhada aqui nesse vídeo, onde eu falo tudo sobre a imigração no aeroporto. Bom, pode ser ainda que o agente de imigração te peça um comprovante de que você tem condições financeiras para se manter durante toda a viagem. Afinal, se o agente desconfiar que você pode estar indo para imigrar ilegalmente e não para turistar no país, ele pode pedir para você apresentar valores que condizem com a média que os turistas levam para passear. Você pode apresentar extratos da sua conta bancária, do seu cartão pré-pago de viagem com depósito feito, comprovantes do limite do seu cartão de crédito internacional e até mesmo uma quantia em espécie. Agora, se a sua dúvida é quanto de dinheiro você precisa comprovar, você pode conferir esses dados nos sites das embaixadas dos países. A média em quase todos os destinos europeus é de 65 euros por pessoa por dia de viagem, mas vale lembrar que esse valor mínimo é apenas uma orientação. Tudo dependerá se você já tiver pago a sua hospedagem, qual a lista de passeios que fará e se eles estão pagos ou não. Agora, é certo que um dos documentos para viajar para a Europa mais indispensável é a sua passagem de retorno, de preferência impressa em mãos. Se você não tiver a sua passagem de volta ainda, pode ser que nem consiga entrar no território europeu, pois entende-se que você possa se tornar um imigrante legal ou não sair do continente. Seja para o Brasil ou para outros destinos do mundo, desde que seja fora da área do Tratado de Schengen, nunca viajem sem esse documento, pois ele que irá comprovar que você não excederá o limite de 90 dias a que os viajantes têm direito. E por último, tenha uma lista de passeios e pontos turísticos que você pretende visitar. Qualquer turista que sai do seu país já deve ter em mente quais os lugares gostará de conhecer, então se previna, coloque tudo isso em uma planilha e leve em pressa para comprovar que você está indo mesmo passear. Com a reabertura das fronteiras para o turismo europeu, não tenha dúvidas. Os agentes de imigração estarão ainda mais rigorosos para detectar quem quer entrar no país e morar de forma irregular. Então leve todos esses documentos impressos, de preferência numa pasta e na bagagem de mão. Aqui embaixo eu deixei uma lista de links para você planejar bem a sua viagem, com vários descontos. Esses são os sites que eu uso e recomendo. Inclusive, o de passeios é muito válido para viagens na Europa, pois você consegue furar fila e não ficar horas esperando para entrar naqueles monumentos lotados por lá. Tem vídeo aqui no canal da gente ir em Roma e entrando em vários pontos turísticos sem precisar aguardar na fila. Isso é uma mão na roda. Por aqui no canal você também encontra diversas dicas gratuitas para montar a sua viagem, mas se preferir uma viagem mais personalizada, peça o seu orçamento pelo e-mail posso te mostrar arroba gmail.com. Se estiver na expectativa de viajar por agora, faça um seguro viagem com cobertura para covid-19. Ele é exigido na entrada para a Europa e em diversos países, então eu estou deixando aqui na descrição um link com cupom de desconto para você adquirir o seu. Se você não sabe como funciona, seguro viagem nesse vídeo aqui, eu dou o passo a passo e te explico tudo sobre ele. Você já sabe, eu vou te atualizar sempre por aqui, então deixa sua curtida aqui embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos. Lembrando que a nossa nova meta para 2021 é de 20 mil amigos aqui no canal. Eu posso contar com você? Meu nome é Ana Carolina Braga e do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! 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 Tchau!